Ele podia ter aproveitado a oportunidade para vingar dos irmãos, mas sabe aquela velha frase do Hamlet, que rancor é um veneno que você toma querendo que o outro morra? Não vou fazer isso, mas eu também não vou de graça, não vou ser tão ingênuo, na primeira situação o que ele fez? Ele já foi exibindo as vestes do pai sem esperar a posse, ele aprendeu que quem chega muito cedo come cru, então ele, deixa eu saber primeiro como estão os meus irmãos. Olá meus amigos e irmãos, a graça é a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, o Dr. Rodrigo Silva continuará falando sobre a história de José, e hoje ele irá falar sobre o reencontro de José com os seus irmãos. Depois de muito tempo dele ter sido vendido para a terra do Egito, ele se reencontrou novamente com os seus irmãos. E o que mais surpreende nesse reencontro é a maneira que José os trata. Muita gente espera um ato de vingança, de justiça pelo que os seus irmãos fez com José, mas o que nos surpreende é a atitude dele para com os seus irmãos. Se você ainda não conhece a respeito da história de José, peço para que você fique até o final do vídeo. E se você que já conhece um pouco da história, creio que você irá gostar de aprender mais um pouco e irá assistir novamente. Que Jesus te abençoe e fique agora com o vídeo. O que aconteceu no meio dessa, mundo com fome, quem que estava com fome também, Kaique? Ah! Aí a gente volta lá para o começo da história. Os caras aqui jogaram o cara no buraco. Exatamente, lá em Canaã do Egito. Se quem pegar o mapa hoje, você vai ver que o Egito está aqui, você tem aquela que eu falei, o Rio Nilo. Aí você tem um triângulozinho que é a Península do Sinai. E aqui começa Canaã, que é hoje Israel. Olha só. Então, cara, José, quando ele estava fazendo aquelas trocas, de repente avistou uma galerinha. E essa galerinha era quem? Era a família de José. Menos? Menos uma pessoa muito especial. Duas, na verdade, né? É, menos duas. Ou seja, estavam todos irmãos, mas tinha um irmão que não estava lá. Quem que você acha que não estava lá? Ah, o Primo Gênesis. Não. Não, o Benjamin. O Benjamin, o irmão mais novo. O irmão mais novo. Aí ele olhou lá pra galera, ele reconheceu a família dele. Só que a família... E a família dele estava passando fome. E o pai também não estava. Por isso que falamos duas pessoas. Ah, tem gente. Só que eles não reconheceram José. O José estava alimentado, com boas vestes e amigas. Não somente isso. É que quem bate esquece. Quem apanha lembra. E tem uma outra coisa também. Ele já era outra pessoa. Ele já era outra pessoa. Não, e tem uma outra coisa também aqui. Tem uma outra coisa também. É que, geralmente, o que acontece? Sabe aquela expressão, quando a gente olha pra alguém, né? Alguém cresceu muito e tal. Você fala, ih, essa pessoa, depois que cresceu, olha como ela mudou. Tá toda diferente agora aí, sabe? Age diferente, fala diferente. Tá tudo diferente aí. Só que a reflexão é, será que essa pessoa tá diferente agora que ela atingiu tudo isso? Ou será que ela atingiu tudo isso porque ela mudou? Não é? Então, as pessoas, quando crescem, elas, muitas vezes, elas ficam irreconhecíveis por aquelas pessoas que estão acostumadas a te ver daquele jeito que você era. Não, e esse cara que tá comentando isso, ele não quer coisa boa, né? É, então. Então. Porque, geralmente, a galera fala esse discurso que ele mudou pro negativo. Nunca ele mudou pro positivo. Mas é claro que as pessoas que mudaram os seus resultados, elas mudaram também como pessoa. E elas mudaram tanto a ponto de se tornarem irreconhecíveis pela própria família. Sim. Então, é natural que as pessoas mudem. Por isso que José ficou tão irreconhecível. Além de, obviamente, naquela época, o pessoal lá, no jeito, passava uma maquiagem, fazia todo um negócio ali. E já tinham se passado, ele tava com 30 anos nessa história. Ele tinha 17 quando saiu, ali já tinha passado 7 anos bons, mais 10 anos, quase 20 anos tinha passado. É, quase, tava com 30 anos nessa época dos irmãos. 30 anos. 30 anos. Tá bom. Então, olha só. Só que aí, o que aconteceu agora? Ele avistou, né? Reconheceu. Reconheceu, né? Os irmãos dele. Como que foi agora? Agora, interessante. Ele podia ter aproveitado a oportunidade pra vingar dos irmãos. É. Mas, sabe aquela velha frase do Hamlet, que rancor é um veneno que você toma, querendo que o outro morra? Não vou fazer isso. Mas eu também não vou, de graça, eu não vou ser tão ingênuo. Na primeira situação, o que ele fez? Ele já foi exibindo as vestes do pai, sem esperar a posse. Ele aprendeu que quem chega muito cedo come cru. Então, ele, deixa eu saber primeiro como estão os meus irmãos. Aí, ele começa um diálogo com os irmãos. Só vocês vieram de Canaã? Ele falava em egípcio. Ele não falava em hebraico. Aí, de propósito, é claro. Aí, o tradutor ficava assim, olha, o nosso chefe tá achando que você é um espião. Vocês são espiões. Não, não somos de jeito nenhum. Eu imagino a situação dos irmãos de José. Olha, vocês são espiões. Não, não somos, não somos, não somos. Aí, tem todo um jogo. José faz uma jogada com ele, você vem pra conhecê-lo. Ele vem, conversa. Olha, então, traz o irmão mais novo. Não, mas nós não podemos, o nosso pai vai morrer. Só um peço aqui. O que ficou claro pra mim, no avião hoje, é que o irmão mais novo era o único irmão que, de fato, era o irmão, cara, de sangue de José. O pai e mãe. O pai e mãe. E era o único, pelo que eu entendi na história, que não tava naquele grupinho que queria matar o irmão. Não, ele era até mais novo, ele era uma criança, ele era mais novo que o José. Pior ainda. Pior ainda. Porque a Raquel, a amada esposa de Jacó, ela morre no parto desse menino. Havia muito caso de mulher morrer no parto, né? Quem é da área de ginecologia sabe que, até num passado recente, muitas mulheres tinham crianças em casa, a criança tava sentada, a parteira não conseguia virar. Um parto há 3 mil anos atrás. Isso é uma coisa fácil, né? Exatamente. Então, ela morreu depois do parto. E o Jacó ficou tão angustiado, tão angustiado, que ele ia chamar o menino de Benoni. Lembra? Ruben, ó, menino. Ben, Oni. Filho da minha maldição. Filho do meu desagravo, do meu consolo. Imagina uma criança ser chamada de filho da minha maldição. Aí alguém falou, não, não, não. É muita maldade. O menino não tem culpa da morte da mãe. Vamos chamar o menino de Benyamin. Ou como a gente fala, Benjamin em português. Benyamin, filho da minha direita. Quando você tá lá em Israel, você fala o seguinte, vira a direita, né? Yamin. Yamin, a direita. Então, Benyamin, o filho da direita. O filho da minha mão direita. Então, quando teve o problema com José, que na cabeça do Jacó, José tinha morrido, ele fez daquele filho ali o todo. Eu acho que a situação de Jacó, se a situação de Jacó com José já era um pouco paternalista demais, com o Benyamin, deveria ser uma situação quase, assim, esquizofrênica, eu dizia, patológica. Então, imagina o Jacó, idoso. A mulher que ele mais amava morreu. O filho que ele mais amava morreu. E a única coisa que sobrou foi o Benyamin. Ele deveria ter uma situação com o Benyamin tão patológica que aí eu confesso que é um ponto que eu falo assim, o José arriscou. Quando ele falou, traz o filho mais moço, ele arriscou. Ele tava sendo muito frio ali, não sei. Essa é uma parte da Bíblia que eu confesso que eu falo assim, nossa, o cara, o pai dele podia morrer. Ele não tava pedindo coisa pequena. E como foi? Eles voltaram e pegaram o irmão? Eles voltaram com o irmão, né? Só que eles vieram, eles deram dinheiro em troca de sementes. Só que na volta, poxa, ele amava os irmãos. Então, ele devolveu o dinheiro, né? Botou escondidinho ali na malinha deles. Ah, tipo, colocou a semente, colocou junto com a semente. Devolveu o dinheiro. E aí, quando chegou lá, eles viram, caramba, pô, tá aqui o dinheiro, né? Só que eles tinham um profundo respeito pelo cara. Cara, ele era um generalzão, né? Eles estavam precisando de ajuda e tal. Só que uma coisa também que é interessante é que eles só voltaram pro Egito, se eu não me engano, quando tava acabando a comida que eles trouxeram, né? Exatamente. Eles não foram e, não, vamos trazer Benjamin de volta. Não, não. Não foi rápido, não. É que aí, eu acho que entra um pouco da estratégia de José, o head de José, que é o seguinte, ele pensou, eles estão sem comida, essa comida não vai durar pra sempre. E como eles vão precisar voltar, eles sabem que só vão conseguir comida se trouxerem Benjamin. Exatamente. Então, acho que é que tem um pouco também da inteligência, da sabedoria dele. Aí, quando tava acabando, aí teve uma discussão gigante, obviamente, com o Jacó. Imagina convencer o Jacó de levar o Benjamin, né? Mas levou o Benjamin, não foi? Levou, levou. Aí agora levou o Benjamin sem o Jacó. Jacó ainda tava lá. E de novo, faz mais uma situação. Onde que Jacó ficava mesmo ali? Ele ficava em Canaã, perto de Beersheba, que é uma região ali do sul de Israel hoje, do deserto do Negev. E Jacó ficava lá. E o interessante é que José, quando o Benjamin volta, ele ainda faz mais uma coisa. Quando eles vão embora com o Benjamin, ele manda um soldado. Fala assim, vocês roubaram o copo. Meu copo de ouro. Não, senhor, nós somos trabalhadores. De prata. Nós somos trabalhadores, não roubamos, não. Abra sacas de todo mundo. E justamente do Benjamin tava ali. E ali é interessante que quando acontece esse episódio, eles ficam tão angustiados, tão angustiados. É que as restrições internais vieram, compraram ali a comida. Aí o José pediu pra botar na muquia um copo de prata, na mochila de Benjamin. Entendi. Entendeu? Então pediu pra botar ali na mochila deles. Ou seja, queria dar uma sacaneada de alguma forma. E quem que é o ladrão que vai ter que ser preso? O Benjamin. Benjamin. Aí o Judá, que era o mais problemático deles, o Judá fala assim, não, peraí, peraí. Já que vai ficar alguém, me deixa no lugar de Benjamin. Ali, eu falo, por quê? Aí eles contaram, desde o início, o José já provocava. Quem vocês são? Não, nós somos 11 irmãos. Na verdade, é uns 12, mas um morreu e o nosso pai amava. Ali tem um detalhe muito sutil e importante, até pras relações pessoais. Seja na empresa, na família, na sociedade. Eu falei da questão do rancor que não te leva a lugar nenhum. Você tem que saber perdoar. Mas mesmo perdoando, é um dever daquele que perdoa levar o outro à consciência do erro. Porque às vezes a gente pensa que perdoar é falar o seguinte, olha, o Kaique me sacaneou, rebentou comigo. Ah, vou perdoar, vou deixar pra lá. Você vai perdoar, vai deixar pra lá. Mas eu tenho que redimir o Kaique. Tem que deixar claro pra mim que o Ferrego... O que você fez. Mas com base no quê isso daí? Com base no quê? Porque o José, ele fez os irmãos primeiro terem a consciência do que eles fizeram com ele no passado. Ele provocou que eles tocassem no assunto tabu. Sabe aqueles filmes que aparecem assim, eu sei o que você fez no verão passado. Sempre o motivo é o mesmo. Vai todo mundo pra um acampamento, lá eles matam uma menina, aí faz um pacto de segredo, aí 20 anos depois eles se encontram, mas todo mundo sabe, mas é aquele assunto tabu, ninguém toca naquele negócio. O assunto da morte de José era um assunto tabu, ele percebeu isso. Ele era um psicólogo também. Ninguém falava nada. Ninguém falava nada. Ele provocou. É mesmo? Vocês não têm outro irmão? Não. A gente tem mais um. Então assim, ele os fez, através daqueles diálogos, ele conduziu os irmãos a reencontrarem com o fantasma do passado. Não porque ele precisava daquilo, mas é uma... Saúde? É uma característica do perdão redimir o ofensor. É uma característica do perdão redimir o ofensor. A gente pensa que perdoar é só esquecer e largar pra lá. Redima. Agora, é lógico. Você sempre vai conseguir? Não. Então paciência, toca a sua vida, mas tente por... Tente. Então assim, o camarada de sacaneio fala assim, olha, eu te perdoei, mas eu tô consciente do que você fez contra mim, viu? Eu sei que... Eu saí da empresa porque você me furou o olho lá. Ah, isso é forte, né? Porque você desgraça a cabeça do cara muito forte, né? Você destrói a mente dele e fala, mas tá tudo bem. É muito pior do que você não perdoar. É muito pior. Por isso que o perdão é muito mais forte que o ódio. Por isso que o amor é uma força muito maior do que a revolta. Você entendeu? E nesse esquema aí, que ele já não aguenta mais, porque eu imagino... Não sei se pode ir pra esse pedaço já assim que ele se abre pros irmãos e ele começa a chorar. só pra você entender. O Benjamin, ele fica e os irmãos vão buscar o pai? Como que... Não, não. Aí, nesse momento... É por isso que eu falei se pode. Aí, nesse momento que o Judá se oferece pra ficar no lugar de Benjamin, que a Bíblia fala que José revela a verdade. Aí, no capítulo 45, diz... A essa altura, essa parte também tão bonita, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou, façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou até o palácio de Faraó. Mas olha que detalhe. José ainda tinha emoções guardadas. Ele tinha coisa pra pôr pra fora. Ele já tinha perdoado, mas ele tinha que pôr pra fora. E é importante a gente sistematizar os problemas. Eu não posso afirmar a fonte oficial disso que eu vou dizer. Por isso, eu não sei se é uma lenda urbana ou se ele realmente falou isso. Mas dizem que Einstein... Repito, eu não conheço a fonte original disso. Que Einstein falou que se ele tivesse uma hora antes do fim do mundo pra resolver o problema do mundo, ele falou que ele gastaria 50 minutos formulando o problema e 10 minutos respondendo. Sim, sim. E a gente usa essa anedota pra explicar que mais importante do que resolver um problema numa empresa, na família, seja onde for, é sistematizar primeiro o problema. Eu vejo muitas vezes em reuniões corporativas, a gente é chamado às vezes pra dar palestra, em empresas, essas coisas todas, né? A gente fala em todo lugar, em todos os espectros, da igreja, todos os auditórios, e muitas vezes o pessoal se reúne, ó, nós estamos com os problemas aqui, quais são as soluções? Primeiro fala quais são os problemas. Então vamos primeiro desenhar o problema, sistematiza o problema, por mais que ele doa. José sistematizou, ele ainda estava com aquela mágoa, aquela dor, mesmo que ele tivesse perdoado, mas estava mexendo ali dentro. Quando ele tinha que segurar, porque não era a hora ainda, ele segurou, ele lutou com os sentimentos dele, a vontade dele era no primeiro dia já dar uma esfregada na cara deles. Quando ele não aguentou mais, olha o que que ele fez, ele mandou sair todos, ele não humilhou os irmãos em público. Uma vez eu aprendi uma coisa com um policial barra pesada, que eu conheci. Ele falou assim, ele era policial barra pesada mesmo, ele pegava bandido da pesada. Ele dizia pra mim que tinha um código entre os bandidos. Você pode bater no cara sozinho, você pode torturar o cara, pode fazer qualquer coisa com ele, que ele aceita. Mas se você dá um tapa na frente de outros prisioneiros, de outros bandidos, ele vem te matar depois. Então, tenha sabedoria também pra não fazer esculacho em público. o pessoal só soube que ele reencontrou os irmãos dele. O resto, nós sabemos porque ficou na Bíblia. Ele não falou, gente, esses irmãos aqui me prejudicaram no passado. Não, sai todo mundo, sai todo mundo. Gente, eu sou José. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima. Tchau.